Olá, hoje vamos falar sobre PBR, que seria Physically Based Rendering, ou renderização baseada na física. Isso é o seguinte, que antigamente o render, o processo da iluminação, o cálculo da luz nos jogos, ele era bem falso para rodar mais rápido, não tinha uma qualidade visual muito coerente com a realidade. E agora com a evolução do hardware gráfico, começou as equações que simulam um pouco mais como a luz rebate na superfície, mais aquela coisa atômica da realidade mesmo, a física real da iluminação, e a partir disso se tem então uma renderização baseada na física, não é uma simulação perfeita, claro, mas é muito melhor do que era antes, bem mais fiel à realidade, e com isso a gente tem uma qualidade bem superior nos jogos. Então essa é a última palavra de tecnologia, de jogos AAA. Começou lá pelo Metal Gear 5, o Rise Sons of Home, aquele também do Xbox, novo, e depois virou padrão, hoje tudo que é engine mais conhecida 3D, até a Unity, já tem a possibilidade de usar o PBR. Então um exemplo que quando a gente não usa PBR, que pode acontecer, é cada artista tem seu estilo gráfico. Eu posso pedir para um artista fazer um metal, para outro artista fazer um metal, e cada um vai fazer do seu jeito de pintar metal. Se depois cada um fez uma arma com o seu estilo e colocar no jogo, o jogador troca uma arma para outra e vai ver que aquilo talvez não encaixe muito bem. Então o PBR, como é tudo baseado na física, não tem essa história de estilo artístico, é baseado na física. Então o metal se comporta como se comportaria com a luz real, o plástico, qualquer outra superfície, e meio que unifica a arte. Todos os artistas seguem esses parâmetros e a arte fica meio padrão, ela se encaixa melhor. Outra vantagem de usar essa tecnologia é que qualquer condição de luz vai funcionar perfeitamente. Antigamente os artistas poderiam pintar uma arte que funcionaria com uma luz de sol, só que com uma luz noturna teria que ter ajustes, não ia ficar tão bom. Com o PBR é só trocar a luz, dizer que de sol passou para noite, e todos os materiais reagem da forma coerente com a iluminação, com a física, e tudo vai funcionar perfeitamente. As vantagens é melhorar a realidade, é tudo mais fotorrealista. Se for usada para esse objetivo, fica unificada a arte, todo mundo trabalha de uma forma igual, não tem estilos de artes diferentes, e funciona perfeitamente em qualquer condição de iluminação. Se eu falo do realismo, nem sempre o PBR é usado para realismo. Por exemplo, o Overwatch usa PBR, só que ele é, digamos que manipulado para não ficar fotorrealista, para ficar estiloso. Então, uma outra forma é se usar uma tecnologia que simula a física real, e depois colocar técnicas para não ficar tão real, para ficar estilizado. É meio que sabotar a técnica, mas tudo bem, também é possível. Quando as leis da física são levadas em consideração, por exemplo, um conceito que o PBR faz funcionar, é a conservação de energia. O objeto não pode refletir mais luz do que recebeu. Com o PBR isso acontece, antigamente isso era ignorado. Então, dessa forma, o material vai ter um visual mais realista, e vai ser iluminado corretamente em qualquer condição de luz. Depois que te define os atributos do material, como texturas, e está funcionando, vai funcionar em qualquer situação. Como tudo é baseado em uma simulação da física real, esse valor de iluminação, reflexão, todos os atributos do material, tem que ser cuidadosamente medidos, comparados com a realidade. Referente à reflexão, refração, distribuição, absorção de luz, e por aí vai. Então, essa é a parte mais complicada. A arte não ficou tanto artística, ficou um pouco mais técnica, especialmente no início dessa tecnologia, tinha que se medir, então, há esse tipo de material, há esse tipo de madeira, de plástico, de metal, o quanto ele reflite de luz, o quanto ele absorve, como é que é a física real do negócio aí por dentro. Depois de ser feita medições e ser criado meio que cartilhas para criar essas texturas das formas corretas, aí facilitou a produção. Surgiu depois ferramentas, como o Substance Painter, que é baseado em PBR, e já tem materiais prontos, tem bibliotecas de materiais que a gente pode baixar, comprar também, e aí já foi tudo medido para a gente, então já está tudo pronto, é só usar e vai funcionar, e vai ficar bem realista. Agora que essa tecnologia está mais madura, é mais fácil do artista produzir esse tipo de conteúdo que funciona perfeitamente. No início era bem mais complicado, tinha que fazer testes, medições e tudo mais. E uma coisa que a Konami fez quando estava produzindo a Engine do Metal Gear 5, que é a Fox Engine, eles queriam ter uma sala de testes, então eles modelaram a sala de reuniões da Konami, que é essa aqui, e quando ela estava dentro do jogo, de uma forma tão real, que era até difícil saber o que era uma e o que era outra, isso era um ponto de referência. Então se eles quisessem fazer uma pedra, poderiam colocar a pedra nessa sala real, e depois que modelar, medir ela, colocar na sala virtual, que seria um padrão em que um servia de medição de referência para o outro. A primeira coisa que eles fizeram foi modelar essa sala, e dêem uma olhada aqui, vocês conseguem perceber a diferença, o que é o real e o que é feito na Fox Engine. Se quiser, pausa o vídeo, coloque ele em HD, e dá uma observada. Ok, vou mostrar a resposta. Aqui na esquerda a foto, e aqui a Fox Engine. O que mais acusa que essa imagem é a foto real, é que tem uma diferença ali do quadro para a parede, com uma sombrinha, e no virtual está tudo colado, de uma forma artificial, mas o resto engana muito bem o olho. O processo de produção de arte mudou um pouquinho. Isso pode variar, tem algumas técnicas que usam mapa de metal, outros que não usam. Então tem uma certa variação, mas em linhas gerais é o seguinte, a textura de cor se chama mais albedo, que seria uma textura difusa normal, só que ela não tem informação de luz. Imagine que eu fotografe uma cerca de madeira, se eu fotografar um dia que tem uma luz forte, com um sol e um brilho ali, essa textura não funciona, porque você vai ser computado depois. Então albedo é a cor pura, eu teria que manipular essa imagem, para ela ter a cor ideal. Teria que ser só uma foto de madeira, que é completamente lisa, sem nenhuma sombra, sem nenhum brilho. Outra é a Specular, que seria um mapa em preto e branco, dizendo o quanto é reflexivo cada parte do modelo. Todas as texturas são lidas de acordo com o mapeamento UV, uma tem que encaixar com a outra. Então se tem um local que é mais reflexivo, vai estar mais branco no mapa de Specular, se vai ser menos reflexivo, vai estar mais escuro. Isso também se usava nos workflow antigos, antes do PBR também. Depois o mapa de Halfness, ou Glosseness, que é meio que uma rugosidade da superfície do objeto, descrevendo microimperfeições, que alteram a intensidade do brilho. É uma espécie de micro normal mapping, um normal mapping nível átomo. Imagine que um cando, uma arma está meio arranhado, ele vai ter ali uma pequena ranhurazinha, nesse mapa então a gente iria desenhar, que é um mapa preto e branco também, essa ranhura. Esse é um dos mapas mais artísticos, e dá para criar mais à vontade. Os outros são um pouco mais técnicos, de acordo com como é o material na vida real. E por fim, o nosso famoso normal mapping, já falei de normal mapping antes em outro vídeo aqui, não viu, dá lá uma olhada, que é aquela simulação de relevo, como é usado tradicionalmente, então é um normal mapping comum. Aqui é o exemplo de uma arma, que o artista fez ali de demo, usando o PBR. Se quiser treinar, criar arte nessa tecnologia, existem softwares, que podem carregar o modelo, é só um renderizador, como o KeyShot, mais alguns, porque se eu sou um artista, e quero produzir esse tipo de arte, eu não vou pegar uma engine, PBR, implementar alguma coisa, para ver o modelo, eu posso pegar esses outros softwares, que são só renderizadores, importar o modelo, e aí tirar imagens, para servir de portfólio. Então para essa arma, a textura de cor, que é o B daqui de cima, a gente pode ver que tem a madeira ali, da onde a pessoa seguraria a arma, o resto está de metal, aqui tem uma parte meio dourada, isso aqui é aberto, de acordo com o mapeamento, aqui o Speckler, que não é um mapa, pode ver que encaixa com esse aqui, dizendo o que é de metal, o que não é de metal, está tudo muito branco, e quase tudo é metalizado, que é uma arma de metal, mas aqui que tem madeira, está escuro, ele não reflete tanto, onde ela está mais desbotada, arranhada, ferrugem e tal, vai ter um pouco escurecido também. Aqui esse mapa de Hothiness, Glossiness, que é aqui em cima, que seria microimperfeições, e pequenos arranhados no cano, esse tipo de coisa, dá para ver aqui, tem um arranhadinho ali no cano, então é ali de acordo, com esses detalhes todos, desse mapa, esse é aquele mais artístico, que se queria mais na mão mesmo, com a vontade, e aqui o normal mapping, ou seja, esse artista, ele esculpiu essa arma em high poly, todos esses detalhezinhos aqui, depois fez a retopologia, construiu uma malha low poly, e aí extraiu o normal mapping, todo aquele trabalho que a gente já comentou antes, para simular o relevo. Conforme disse um programador da Fox Engine, quanto mais a tecnologia evolui, mais a gente precisa estudar o mundo real à nossa volta. Então, todo esse trabalho técnico, de implementar esses algoritmos, que faz o cálculo mais preciso, de como a luz é computada na vida real, e todos os artistas medindo esses materiais, vendo como a luz se comporta em cada tipo de material, criando mapas coerentes com isso, a gente tem esse resultado visual, que é o topo da tecnologia gráfica que a gente tem hoje. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo no início de 2019, se você ver isso no futuro, provavelmente isso aqui mudou, talvez o Rei 3 em tempo real, outra coisa, e tornou essa técnica obsoleta. Mas no momento, a melhor qualidade gráfica de jogos que a gente tem, é usando isso aqui. Bom, aqui eu tenho essa arma em tela cheia, para ver um pouco mais de detalhe, consegue ver o quanto ela está refletindo aqui, que é bem metalizado. Isso aqui certamente tem algum HDR iluminando, aquela tecnologia que a gente já comentou antes. Olha esses arranhadinhos aqui, que aí não vai refletir onde está arranhado metal e tal. E aqui aqueles detalhes como um cano arranhado, tem alguns mapas que representam isso. E aqui em tela cheia essa textura do Glossiness, que seria essa microimperfeições, quase um normal mapping no nível atômico, mais ou menos. Aqui o normal mapping tradicional. Especular, onde é que reflete mais ou menos. Esse é o Bidu, textura de cor pura. Tem informação de luz. E aqui na Fox Engine, dá para ver quando os artistas queriam comparar o material com o outro. Eles fotografavam o material lá na mesa da sala de reuniões da Konami, depois colocavam na sala de reuniões virtual, que estava na Engine, e via se encaixar uma coisa com a outra. Era o teste para dizer que estava tudo funcionando bem. Aqui é um rack de armas que foi usado na demo do Metal Gear 5. Dá para ver que mesmo vários artistas têm trabalhado, todo o material se comporta de forma uniforme, e está tudo perfeitamente correto. Na época que a Konami estava criando essa tecnologia, lá em 2013, eles tinham que medir cada tipo de material, ver como era a reflexão, a refração de luz, enfim. Eles tinham esse estudo de experimentação, com câmeras e luzes presas em pedestais, que poderiam se mover, para ver como é que a luz reagia em cada ângulo, e aí faziam medições para descobrir de que forma as texturas tinham que ser criadas. Porque nesse tipo de tecnologia, o artista não pode criar um RGB da cabeça dele. Cada pequena alteração pode ter um efeito final no material bem drástico. Mas hoje em dia, que isso já virou padrão, usando tecnologias, ferramentas feitas para isso, como Substance Panther, é muito mais fácil para o artista atual. Ele só pega lá uns materiais pré-prontos, e ajusta e está tudo funcionando. Aqui outros materiais que eles testaram lá na época, eles pegavam madeiras reais, pedras, tecidos, iam estudando tudo. Aqui as várias observações de materiais, para ter todas essas métricas, para criar as texturas. O exemplo dessa textura de cor, tem que ser usado nesse sistema, tirando informação de sombra, e depois Normal Map, outras texturas vão recriar em game. Outra coisa que essa tecnologia permite recriar, que antigamente não era possível, dá para ver que o reflexo da sala, nesse ângulo está bem definido, e nesse ângulo está mais borrado. A diferença de um para o outro, isso aqui é da vida real. E isso foi recriado na Fox Engine, dá para ver ali o nível de reflexão, mais definido, aqui mais borrado e tal. Enfim, muitas sutilezas que tem na vida real, que agora já funcionam em tempo real também. Por exemplo, eles tinham vários tipos de iluminação, iluminação do sol, iluminação interna, tipo fluorescente, outras lâmpadas externas, e tudo tem que ser medido, computado, então é uma coisa bem técnica. E como os consoles têm limitação de memória, mesmo Playstation 4, os consoles recentes, uma coisa que eles fizeram lá na Fox Engine, foi criar ID de material. Então, em vez do artista, eu quero fazer um metal, eu quero fazer um plástico, ele teria que fazer todas as texturas da forma correta, para que ao se misturar, tenha o resultado que ele busca, eles criaram alguns identificadores. por exemplo, foi pré-definido que ao criar um mapa com esse tom de vermelho, esse RGB exato, isso significa ouro, metal dourado. Ao fazer esse nível de RGB, vai ser plástico. Fazer esse nível vai ser metal. Ou seja, já estão quebrando a realidade, que é a buscada com PBR, e fazendo alguns presets, para tentar otimizar a memória, enfim, é sempre que os formadores estão criando suas maracutaias, seus jeitinhos, para ficar tudo mais rápido. Veja a diferença que esse mapa de Hothness dá no efeito final. Então, só o tom de RGB que o artista escolhe para colocar nesse mapa, vai mudar completamente, deixando a arma desde com uma cara de metal normal, até cromada, ou até de plástico. Por isso que essa tecnologia não é tão artística o negócio, é mais técnico. Se ele achou bonito levantar um pouquinho o brilho dessa textura, o resultado vai mudar completamente. Então, não é mais o que o olho diz que é bom ou não, é o que tecnicamente tem que ser feito. Aqui é um exemplo de ajustes desse Hothness dinamicamente, para fazer uma superfície de seca ficar molhada. Então, tem muitas manipulações em tempo real da Andy, texturas, coisas especiais que a gente nem imagina o que é feito. Para cabelo, tem shader especial, como ali o Asinotropic, que é esse brilho um pouco mais longo. Mas, em geral, o PBR é um shader universal, de acordo com o tipo de textura que a gente coloca, ele vai ter resultados completamente diferentes, ele sai para tudo. mas talvez em alguns casos específicos ainda tenha algum shader mais manipulado ou único para situações especiais. Mas, enfim, em geral a gente nunca vai saber o que realmente eles estão fazendo, a gente só tem como descobrir de formas gerais as tecnologias que são empregadas, mas lá na vida real o que eles programam vai ser sempre um mistério. Aqui um exemplo, aqui até do Substance Panther, mostrando o impacto das texturas do modelo final. Então, a gente tem aqui esse Hothness, que são esses minis arranhadinhos, textura de cor pura, e aqui tem uma textura metálica. nesse workflow é usado uma textura metálica. Então, depende de como é implementado o PBR, não é uma coisa muito universal. O conceito é ter cálculos que são mais fiéis à física real, mas como isso é implementado pode variar. Nesse caso aqui foi usado o mapa de metal. E a mistura, então, onde tem cor, não tem metal, porque a tinta cobriu, não reflete. E onde não tem mais cor, agora é reflexivo. e aqui exemplo de um metal com ferrugem. Nesse mapa de metal, onde a ferrugem pegou, ela não reflete mais, então está escuro. E na cor está meio amarelada. E com isso, a gente tem um resultado final com um metal bem realista. Aqui, quando tu leva em consideração esse parâmetro de metalness, veja a diferença, um shader padrão e só trocando ali um atributo, vira algo completamente diferente. Meio que de plástico até um vidro. E aqui a diferença nos ajustes das texturas para ter um piso completamente opaco, completamente reflexivo, parece até meio molhado. Então, o artista tem controle total do resultado final dos materiais, dos shaders, só fazem pequenos ajustes nos tons das suas texturas. É que seria uma explicação desse hoffiness, esse mapa que diz o quanto o material é reflexivo puro e nem um espelho, ou quanto ele é mais borrado. Isso representa microimperfeições da superfície. se a luz bate em uma coisa lisa e reflete tudo, é um espelho. E se ela tem micro-robosidades ali, ela sai toda bagunçada, digamos assim, e esse é o resultado que a gente tem. E aqui o Rise, Sons of Home, da Crytek, que também foi um dos primeiros jogos a ser lançados usando o PBR, e a gente consegue ter exemplos aqui de materiais diferentes para representar metal e tecido e pele. E eu acredito que seja esse shader universal só ajustado com as texturas para ter resultados diferentes. Esse aqui é uma cartilha feita por os artistas do estúdio que fez aquele jogo Remember Me. Com essa cartilha os artistas poderiam ter mais facilidade para criar alguns materiais que funcionaria com PBR. Por exemplo, quer fazer um alumínio, um ferro, um níquel, titânio, era só pegar esse tom de RGB e usar nas texturas. E uma grande diferença desses materiais PBR é se eles são metal ou não metal. Essa é a maior diferença entre eles. O resto só são variações desses parâmetros. Então aqui para materiais não metal, apesar que para o nosso olho parece tudo preto aqui, tem variação aqui de RGB e nesse parâmetro seria uma coisa mais plástica, aqui mais ferrugem e aqui mais água e aqui uma outra cartilha para artistas desse mesmo estúdio. Mas enfim, como eu falei, agora que essa tecnologia já está mais padrão, mais universal, essas medições já foram feitas, já se sabe bem como funcionam certos tipos de materiais, não precisa mais medir nada na mão, só usar as ferramentas mais modernas que a gente tem e é muito mais fácil fazer uma arte PBR hoje do que era no início da tecnologia lá por 2013. Aqui tinha um exemplo da demo do Metal Gear 5 que mostrava a passagem do tempo da Fox Engine e como todos os materiais estão fisicamente corretos, ajustados, era só mudar a luz e tudo ia se comportar da forma mais natural possível. Inclusive, mostrar esse trailer, os primeiros trailers do Metal Gear 5 era de noite, com chuva, e mostrar ali de dia, só mudar a luz estava tudo perfeito funcionando. Então, esse aqui era o trailer de dia, dá para ver que as roupas parecem meio molhadas, porque estava configurado ali para chuva antes. E tudo funciona perfeitamente sem precisar de nenhum ajuste extra. Essa aqui é a cara da Fox Engine, isso aqui foi divulgada lá no make-off da GDC em 2013 e mostra a sala de reunião da Konami modelada e alguns personagens ali dentro. E aqui mostra aquele processo que eu tinha até comentado no outro vídeo, que é para tirar referência dos atores, que é a fotogrametria, que seria a gente fotografar algum objeto de vários ângulos. E aí depois o software pega todas essas imagens e consegue reconstruir em 3D o modelo já com textura, só que o modelo é absurdamente pesado e se costuma fazer referência para personagens. Ou até para uma pedra, qualquer outro objeto que se queira. E aqui mostra o exemplo de como foi feito para Quiet, o personagem do jogo. Também pega a referência de várias expressões chaves dela como de surpresa, dor, piscando óleo, enfim. Isso não é para animação, é só parar um frame, todas as fotos são fotografadas ao mesmo momento ali. E aí você cria esse modelo que é muito pesado, milhões de polígonos, totalmente sujo. Isso é só uma referência, uma base para o artista em cima esculpir um modelo mais leve, que esse sim vai para o jogo, que é o processo da retopologia. E aí com o processo com a malha do low poly e com a malha do high poly consegue extrair normal mapping, enfim. E aqui por curiosidade, como é feita a roupa nesses jogos AAA? Fazer roupa é uma coisa bem complicada, é muito difícil um artista modelar cada dobra de roupa, conseguir saber de que forma cada tecido se enruga, é um negócio bem chato de fazer. Então tem um software chamado Marvelous Designer, que até é usado na indústria de moda para se criar roupas reais mesmo, onde o artista, geralmente artista especializado que só faz isso aí, ele tem que modelar cada roupa como um alfaiate faria a roupa. Então é criado todos esses planos aí e definido pontos de costura onde os planos vão ser costurados e esse software é um software vendido à parte, totalmente separado de qualquer outra engine. Ele simula fisicamente como seria as dobras do tecido de acordo com vários parâmetros e aí então ele faz todas essas rugas e automaticamente fica bem realista. E o artista pode até, como a gente está vendo ali, dobrar uma manga, repuxar qualquer coisa, pedir para a simulação rodar de novo e o tecido vai se ajustar. Então veja a trabalheira absurda que dá, tem que ter uma noção de como é que é cortado um tecido na vida real, mesmo conhecimento de um alfaiate, para criar uma roupa realista aqui, que vai ser uma roupa hiper pesada e depois vai ter que ser feita retopologia, pegar o normal mapping e usar só o low poly para o jogo, todo aquele trabalho que a gente já comentou antes. Então enfim, os gráficos dos jogos hoje são bem realistas, são bem impressionantes, vai dar um trabalho absurdo para fazer e aí justifica que os jogos levam muitos anos para ser feitos e custam milhões de dólares de produção. Então é isso aí e até a próxima.